Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem a moeda Ergo e eu vou ensinar todo o passo a passo pessoal e no vídeo de hoje eu vou utilizar a USDT, tá? No vídeo passado eu fiz, pessoal, para ajudar um amigo meu que tinha um Bitcoin, né? E eu acabei utilizando o Bitcoin para fazer a compra das Ergos e aí muita gente veio e falou que as taxas estavam muito altas. Pessoal, os meus vídeos vocês levem somente assim, como base, não façam como eu fiz utilizando as mesmas moedas. Vocês podem ver as moedas que têm as taxas menores e vocês estarem comprando, fazendo o mesmo processo que eu fiz, só que utilizando a moeda preferida de vocês, tá bom? Então pessoal, olha só como que a gente vai comprar as nossas Ergos, né? Tem que fazer dois passos, né? Primeiro de tudo você vai ter que fazer o cadastro aqui na corretora Binance, né? Que é para você estar mandando reais para cá. Se você não sabe como mandar reais para Binance e se você também ainda não tem cadastro na Binance, eu vou deixar aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, está aqui o videozinho aqui, ó. Vocês podem estar assistindo esse vídeo para vocês aprenderem como que manda dinheiro aqui para Binance, tá? O cadastro na Binance é bem tranquilo, né? Vou deixar o link também aqui na descrição para você estar utilizando para fazer o seu cadastro aí, tá? E aí, segundo, depois que você fez cadastro na Binance e mandou dinheiro para Binance, você vem na corretora Coinnex, que eu também vou deixar aqui na descrição, tá pessoal? É, o link para você estar fazendo o cadastro nela. As duas é bem tranquilo para fazer cadastro, bem tranquilo, não tem nada demais, tá? Então, vamos começar o vídeo, pessoal. Primeiro de tudo, você já fez o cadastro aqui na Binance e já mandou reais para cá, tá pessoal? E aí, após você fazer isso aí, você vai vir aqui, ó, em carteira, aí Fiat e Sport. Então, pessoal, aqui, ó, já caiu aqui o depósito, né? Já caiu aqui, ó, foi depositado este valor. Você vai fazer o que agora aqui? Já caiu reais? Aí você vem aqui, ó, pesquisar a moeda, vamos procurar o SDT. Aí você desce aqui, ó, tá aqui ela. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em Trade, clica aqui, ó, e aí você vai colocar aqui, ó, o SDT barra BRL, que é o reais que a gente depositou. Vamos aguardar. Vai abrir aqui essa tela. Você vai descer aqui, ó, vai descer. Chegou aqui nessa parte aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, em Market Order, ordem de mercado, né? Vai pegar aqui, ó, vai arrastar aqui até o final, para ele selecionar todo o dinheiro que você depositou. E você vai clicar aqui em comprar o SDT. Olha lá, já foi feita a compra de o SDT. Vamos aqui na nossa carteira, Fiat Sport, para a gente estar conferindo se realmente já comprou as nossas o SDT. Vamos descer aqui, vamos descer aqui, tá aqui, pessoal, ó, foi comprado aqui, ó, a gente tem 66 e 54. Tá aqui, ó, o SDT. 12 pontos, alguma coisa, né, o SDT. Então, agora, como que a gente vai mandar esse valor aqui lá para a Coinex? Então, pessoal, voltou aqui, você já fez o cadastro na Coinex, né, no site. Vamos partir desse princípio aí que você já está cadastrado. Você chegou aqui nessa tela, você vai clicar aqui em Ascent. Depósito. Aqui, pessoal, é a tela, muita atenção, aqui você vai escolher a moeda que você quer enviar para a Coinex, que é o SDT. Você vai clicar aqui e vai colocar o SDT. Clicou, escolheu. Aqui ele vai perguntar, pessoal, qual protocolo você quer usar, qual rede, né? Vamos escolher aqui, ó, tem essa BSC aqui. Deixa eu ver aqui na Binance qual é a menor para a gente estar mandando com as menores taxas. Vamos entrar aqui, pessoal, para estar mandando dinheiro lá para a Coinex. Você vai vir aqui, ó, nessa mesma tela, né, carteira, Fiat Spot, carteira, Fiat Spot. E aqui você vai digitar aqui o SDT, né, que foi que você depositou. Desce aqui um pouquinho, está aqui ela. E aqui, ó, você vai mandar aqui, ó, saque. Vai clicar aqui em saque. E aí, você vai sacar lá para a Coinex. Pronto. Chegou nessa telinha aqui, ó, ele vai perguntar qual o endereço que você quer mandar as suas USDT. Você vai vir aqui na Coinex, vai copiar essa aqui, ó, USDT, BSC, Binance, Smart Chain. Vai copiar esse código aqui, ó, da sua carteira. Vem aqui na Binance. Cola o endereço aqui, ó. Qual rede você quer escolher, ó. Aqui que eu estava falando, ó, vocês viram aqui, ó, essa rede aqui, ó, você vai pagar R$4,25 de taxa, BSC, BEP20. Escolhe ela. Vamos ver aqui, ó. BSC. Isso, ó. Você escolhe certinho aqui, ó, BSC. Porque aqui tem que ser certinho BSC, tá, ó. Ó, BSC. Pronto. Já está tudo bonitinho aqui, vou marcar Máximo. E vou mandar, vou fazer o saque lá para a corretora Coinex. Aqui ele está perguntando se ela, né, ele está selecionada como rede de transferência, BSC. Poucas plataformas têm suporte, né, mas lá aqui na Coinex está dizendo que tem suporte, ó. Então, vamos utilizar. Tá perguntando se realmente eu quero fazer. Continuar. Aqui ele vai pedir os códigos de segurança, tá, pessoal? Vou fazer o corte. Olha só, pessoal. Prontinho aqui, ó. Após colocar os códigos, foi confirmada a solicitação. Concluir. Agora, vamos aguardar cair esse saldo lá na Coinex. Vou dar um pausa e volto quando cair. Então, pessoal, voltando aqui o site da Coinex, após a nossa transferência da Binance ter caído aqui, você agora vai comprar as suas ergos, tá? Olha só, vamos conferir, ó. Clica aqui em Ascent. Vou clicar aqui, ó, Spot Account, para a gente estar conferindo como é que está aqui o nosso saldo. Olha só, pessoal. 12,60 doletas aqui, ó. 12,60 doletas. Então, agora a gente já pode comprar nossas ergos. Como que compra as ergos? Você vai vir aqui, ó, Exchange. Exchange. Aqui, pessoal, ó, você vai colocar nesse campinho aqui, ó, Search. Você vai colocar a sigla ergo, né? ERG, que é de ergo. E como ela está perguntando, ó, como quer comprar? Vocês viram que naquele meu vídeo anterior, eu comprei com Bitcoin. E hoje eu vou comprar com o SDT. Então, agora vamos aqui. Vocês viram que com o SDT a gente pagou bem pouca taxa, né? Eu lembro que com Bitcoin foi cento e poucos reais. Aqui a gente pagou quatro reais com o SDT. Então, a gente já está aqui no campo de ergo barra o SDT. Confere aqui, ó. E aí, é a mesma forma da Binance, tá? Você vai descer aqui. Você vai colocar aqui, ó, Market. Vai marcar Mercado. Mercado. E aqui, ó, pessoal, você vai selecionar tudo o que você depositou. Vocês podem ver que aqui está aparecendo o 24, porque tem outras moedas que eu já tinha aqui dentro. Mas o nosso depósito é só 12, né? Foi só 12. Vamos colocar aqui, ó, comprando 12. Se você quer comprar tudo, você puxa até o final. Se você quer comprar só um pouco do que você depositou aqui, porque você quer comprar outras moedas, você seleciona aqui o tanto que você quer. Então, aqui eu vou estar comprando 12, né? 12. 50%. E vou clicar aqui em Bin. Pessoal, após clicar aqui em Bin, já vai comprar, tá? Então, vamos lá. Market Ordem feita. Aqui, ó, já apareceu aqui, ó, executada a ordem. E agora a gente vem aqui, ó, em Asset. Spot Account. Para a gente estar conferindo aqui, qual a situação da nossa conta. Então, aqui, ó, nossa conta tem 24 USDT. Mas aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá, pessoal? Vocês vão descer aqui, ó. Aí vai ter só 12 USDT. E a Ergo, vamos descer mais aqui, ó. Vamos achar a Ergo. Aqui, ó, vocês já podem ver que vocês já tem isso aqui de Ergo, ó. Isso aqui de Ergo, tá? Então, se você não quer procurar na lista, basta você digitar aqui, ó, ERG, que já vai aparecer direto aqui, ó. Diretamente aqui, ó. Então, você já comprou a Ergo. Tá, mas agora como que eu faço para mandar para a minha carteira? Vamos lá, então. Vou clicar aqui para mim estar abrindo a minha carteira da Ioroi. Se você não tem carteira da Ioroi, tem vídeo aqui no canal ensinando como faz. Você pode estar vendo aqui, ó. Vou clicar aqui na minha carteira, Ioroi. Vou aqui na minha carteira Ergo, porque na Ioroi você tem carteira Ergo e tem carteira da Ada. Você também que pretende comprar Ada, use a carteira Ioroi. Muito boa que você consegue delegar. Tem vídeo aqui no canal ensinando como delegar Adas para estar ganhando aí comissões aí com delegação. Vamos esperar abrir aqui, ó. Pronto, tá aqui minhas duas carteiras. Você vai clicar na sua carteira de Ergo. Você vai vir aqui, ó, enviar Ergo? Não. Eu quero receber. Você vai clicar aqui em receber. Vai copiar esse códigozinho aqui, ó, da sua carteira Ergo. Volta lá na Coinex. E aqui você vai fazer isso aqui, ó. Withdraw, que é sacar. Pronto. Aqui, pessoal, você vai colocar agora o código que a gente copiou lá da Ioroi. Tá perguntando quanto você quer transferir. Você diz que é tudo ao... E vai enviar. Pronto. Aqui, pessoal, ele vai pedir o SMS que vai ser enviado por seu celular. Vou enviar aqui. Prontinho. Já foi feito aqui, ó. Ele tá pedindo pra mim confirmar lá no meu e-mail agora. Agora eu vou no meu e-mail pra fazer essa confirmação. Prontinho. Eu tô aqui no meu e-mail. Pessoal, eu tô indo pelo celular, tá? Vou confirmar e vou autorizar. É assim que vai estar no seu e-mail. Pronto, pessoal. Já fiz aqui a autorização do saque. Então, vamos aqui, ó. Withdraw. E agora vamos aqui em depósito, é... Withdraw record, tá? Que é o recorde de saque. Então, tá aqui, ó, pessoal, ó. Tá aqui em passe de nem. Já, já vai ser enviado lá pra minha carteira. Daqui a pouco dá um ok aqui. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que agora tenha tirado aí a dúvida da maioria das pessoas que querem comprar Ergo. Eu não tô indicando comprar Ergo, mas eu acredito muito nesse projeto. Ela tá ligada à ADA, né? Ela vai ter uma conexão com a ADA, Cardano. E a ADA aí só cresce. Você que também não tem ADA, é... Dá uma estudada. Veja o projeto da ADA. Veja o projeto da Ergo. E aí você decide se você quer entrar ou não nesse investimento. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.